Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Bom! É isso aí galerinha, estamos aqui com mais um vídeo na Craft Studios E como você viu aí, é mais um vídeo de Murder! É, estamos voltando aqui com os minigames aqui no canal, toda segunda, quarta e sexta você pode ver minigames Vai ter, a maioria vai ser Murder, mas vai ter Bad Wars também, vai ter The Bridge, vai ter minigames especiais lá do Alpha MC Vai ter minigames aqui, minigames lá no Hypixel e é isso aí, estamos aqui de volta Então já aproveita, já chega aí ó, dando uma grande dedada no like Deixa aí muito like aqui no vídeo pra mostrar que você tá curtindo aí essa volta E também pra mostrar que você quer ver o Adriano de volta aqui mostrando que ele é o rei do Murder, beleza? Pra ele vir aqui provar que ele ainda continua sendo o rei do Murder Eu acho que ele não é rei de mais nada não, acho que ele já desaprendeu a jogar Murder Eu acho que ele vai tentar atirar com a faca e vai tentar ser o assassino com o Revolt Nem vai saber mais as coisas Mas enfim, enfim, você pode ver também outros episódios de Murder aí na playlist que tem na descrição E também pode me seguir nas redes sociais e mandar sugestões de minigames, de mapas pra eu fazer aqui no canal, beleza? Beleza? Então é isso, me segue nas redes sociais aí, tem tudo aí na descrição Lembrando que esse vídeo tá sendo gravado enquanto eu estou ao vivo na StreamCraft Vou aproveitar e mandar um beijo pra galera que tá aqui na StreamCraft O Júlio Gabriel, o Fábio, o YouTuber, a Thaísa tá por aqui, o Esdras tá por aí, o SirLion, a Dessa tá por aí Ela falou que ela é nova na StreamCraft, seja bem-vinda na StreamCraft, Odessa E é nóis! Então me segue lá na StreamCraft que vocês podem também acompanhar as gravações aí que tá rolando, o canal, as novidades, spoilers e tal, beleza? Aí na descrição tem o link pra você ver, belezinha? Então é isso, agora vamos entrar lá, vamos entrar lá, chega de enrolação Porque eu quero mostrar pra vocês aí que mesmo pobre, vamos entrar aqui no hotel, vamos pro hotel Mesmo pobre, como vocês estão vendo, eu tô pobre, tá vendo? Tem pouca moeda, não tem dinheiro, acabou a crise, meu Deus do céu, a crise tomou conta aqui até do Murder Perdi os dinheiros e tudo mais, e vamos tentar ver o que que eu consigo fazer sendo pobre Sendo pobre não, né? Enfim, todos nós somos pobres, né? Mas Spark, ai, 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 ai Vamos falar pro Pedro que a casa dele ficou muito top A casa dele ficou top? Beleza, eu vou falar pra ele, pode deixar Pode deixar, essa é a galera que tá comentando lá na StreamCraft, beleza? Enquanto eu ficar nessas partes aqui, eu vou tá respondendo eles Então povo da StreamCraft, me mandem perguntas aleatórias Sei lá, pergunta se eu gosto de sorvete de baunilha ou de morango Pergunta se, se qualquer coisa que eu respondo pra vocês E, inocente, eu sou inocente, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu, vamos atrás de Scraps Tentar ficar vivo até o final e tentar procurar Scraps, pelo menos Ai, ai, ai Os mapas mudaram aqui um pouquinho, então eu não sei exatamente onde estão as coisas Dá pra subir aqui, não? Não dá pra subir aqui? Eita Ah, tão matando gente! Não! Acho que o Murder tá por aqui Eu vou lá pra baixo Eu vou lá... Ah, ele passou por mim! Não! Não! Passou do meu lado! Eu achei que ele ia me deixar vivo, mas não deixou Esse maldito do... 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 Deixa eu ver o nome do Murder Cadê o Murder, vesgo? É o Rafael Enfim Vamos pra fora aqui, vamos sair então Vamos sair aqui, aqui Lobby E pronto! É isso aí! Então vamos pra mais uma partida! Ah, meu Deus do céu Estamos... Então estamos aqui Aqui, meu Deus do céu Vamos nos preparar Mais engraçado Olá! Ah, meu Deus! Olha quem entrou aí agora E aí, Kipbox? Beleza? Tá invadindo meu vídeo aqui? Tô invadindo seu vídeo Ai, meu Deus do céu Você veio aqui fazer o quê? Eu fiz a sua live Então, Kipbox Fala que você veio Fala que você veio aqui Pra mostrar... Pra... Pra o quê mesmo? Até esqueci Meu Deus do céu Eu vi que eu sou inocente E eu perdi Não sei o que eu não esqueço Pra você vir falar Meu Deus do céu O que você vai falar? Calma Ô, meu Deus do céu A idade tá batendo! A idade Eu nem sabia que tava gravando Nem sabia que tava gravando Sei Ah, tá Fala que você veio pra mostrar Que você é o rei do Murder, beleza? Ah, tá I'm the king of the murder Não, calma aí Volta, volta Vamos fazer de conta Que eu tô falando Então, Kipbox Você veio fazer o quê aqui? Eu vim aqui Pra mostrar que eu sou o rei do Murder Olha só Mas que incrível Eu nem sabia que você entrou aqui Pra fazer isso Todo mundo já sabia Que era combinado Mas eu queria dizer Que o Oreo mandou O Mr. Stream Pra você, mano Meu Deus do céu O Mr. Stream É isso aí Que valeu, Oreo Valeu Galera que tá vendo o vídeo E não sabe o que é São presentezinhos aí Que eu recebo Nossa, scraps caindo aqui agora E eu acho que tem scraps caindo Lá no quarto do Kipbox também Que tá rolando uma barriga Olha quantas flores Que o Oreo tá mandando Ah, meu Deus Valeu, Oreo Valeu pelas flores O Kip, agora a gente volta pro vídeo E depois a gente agradece, tá? Uhul Meu Deus do céu O Kip Vou pegar scrap Não fala comigo Você é murder Você é murder Eu tenho certeza que você é um murder Não sou não Não sou não O tempo que demora que é murder Eu acho que é Quando demora um murder Quando demora pra matar É sou eu, né? Viu? Que não sou eu? Ah, não é você mesmo não Viu? Esse maldito aqui Quem que é? Quem que é? Quem que é? Eu não vou falar não Você vai ter que cair Fala! Fala! Não Olha só Você não falar Na próxima vez que eu vier de detetive Eu te dou um tiro Meu Deus do céu É o Rafael? É o Dark É o Dark É o Dark Isso Muito obrigado Dark in the sky Dark in the sky Nossa, eu tô com 5 scraps Falta mais 5 só Que agulha Ah! Não! Não! Você não me avisou que ele estava vindo Nossa, ele vai ganhar Eu não vou ver ele ganhar não Vamos sair daqui Vamos pro lobby Vamos pro lobby Pronto, eu entrei aqui E vamos pra mais uma partida E ó, galera Tá vendo que tá aparecendo aí um negocinho pra seguir? Então, quem não me segue Segue aí a minha continha aqui no Streamcraft Que vai ter muitas novidades Gravações aqui Um monte de coisa interessante E também tem Eu vou Assim que o Kibox começar a fazer lá A live dele aqui também Eu vou dar host O Kib, você vai fazer logo em seguida? Ou você vai lá pra live do Pedro Pra ajudar ele no Fortnite? Eu vou dar uma ajudinha na live do Pedro E vou voltar logo depois Beleza E aí é a hora que o Kib voltar, galera Se vocês não verem a notificação dele Já tem como vocês deixar, galera Tipo assim Se você quiser, mano Finalizou a sua live Você já deixa como host É, então eu já vou fazer isso Que aí já fica já Programadinho Pra quem quiser chegar lá Já chegar dando chute no like Na live do Kibox também Porque ó Falando em chute no like O like aqui tá em 8.8 Bora chegar em 10k Todo mundo? Bora chegar em 10k, galera? Eu vou Todo mundo aí Deixando o like E quem tá vendo o vídeo aí Não tá entendendo Eu tô falando Eu tô falando lá da Streamcraft Tá bom, galera? É isso aí, galera A gente tá fazendo um monte de coisa lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Estamos jogando em dimensões diferentes Estamos no mesmo mapa Porém em dimensões diferentes Ai, ai Nossa, quanto like vocês estão dando Valeu pelas dedadas de todo mundo Tá quase chegando Em 10.000k aqui na Streamcraft E se você tá vendo pelo YouTube aí também Deixa aí também Likes aí no YouTube Porque eu quero ver Muitos likes aí Pela volta do Murder Beleza? Gente, nada acontece Ninguém mata ninguém Deve ser eu o Murder Tá demorando tanto pra matar aqui Tanto, mas tanto Que eu tô achando que sou eu Acho que a galera se dividiu Que box foi pra um lado Eu vim pro outro Ah, Scrap Roubaram meu Scrap Que box foi pra um lado Eu vim pro outro Tô tirando o print Que a galera aqui no lobby Tô vendo Ah, não Não Ah, meu Deus Me matou o Rodrigo Poxa Boa Camila me defendeu Quer dizer Me defendeu depois que eu morri Ela me vingou Então, ela me vingou E é isso aí Valeu, Camila Vamos pra mais uma partida Então, estamos voltando aqui Eu sou eu, detetive Meu Deus Eu não podia ter falado É segredo, galera Não conto pra ninguém Que box Oi lá Que box Respondida, galera Você é o Murder Eu não sou, mano Sei que não é o Murder É sério Estou de olho aqui, galera Estou de olho Não Ah Não Você se aproveitou Que eu sou vesgo Nossa, galera King of the Murder Ah, making Ah, making of the nada Você vai ver só Você vai ver só No próximo vídeo de Murder Eu vou trazer o reforço Pra provar que você não é o rei de nada Você vai ver Olha só quem vai ganhar aqui o modelo Então Ah, quero ver Então, ó Seu vesgo Logo eu falando que ele é vesgo Ai, meu Deus do céu Enquanto ele vai matando Eu vou responder uma pergunta aqui Que o Fábio mandou lá na Streamcraft Enquanto a gente tava gravando Ele perguntou Por que eu gosto de pudim Ué, porque pudim é bom O que você tá fazendo Ah, você tá esperando a espada Tava desbugando a espada Eu gosto de pudim Porque pudim é vida Hashtag pudim é vida Não é, Kibi? É isso aí Só que eu prefiro pra ver É, porque eu ando Ele Aham Sei Sei Que ele gosta de pavê, né Sei Pra ver ou pra comer É pra comer Nossa, você tá errando bastante, hein Aí Fica cheio aí que você morreu Boa, tu não fala É, então Isso que eu ia falar Boa, boa Eu ia falar exatamente isso Pega, pega, pega Ah Nossa, o cara pulou e deu um tiro nas suas testas É, demorei ali Tinha bugado Muito obrigado para Odessa Odessa te matou Olha aí Vamos pra mais uma partida, vai Ih, meu Deus do céu Estamos entrando Acho que é inocente Eu quero ser Eu quero ser assassino Todo mundo quer ser assassino, né Poxa vida Pena que eu sou inocente agora É, inocente É o que você era agora há pouco, né Inocente A gente viu mesmo A gente viu mesmo E ó A pergunta da última partida foi do Fábio Agora a pergunta é o Vinícius que mandou Não, Vinícius não Vinislau Vinislau mandou aqui Enquanto a gente tá gravando aqui na StreamCraft Ele mandou Gosta do sorvete de ouro branco do McDonald's Rapaz Muito É muito bom, não é o Muito bom, velho Muito bom Nossa É muito bom Mas dá pra fazer em casa também É só comprar o sorvete de baunilha Comprou no branco E faz É mais barato até Não Não Não, Morganinha Não me mata não, Morgana Ela não vai me matar não Me ignorou Ou não vai me matar ou me ignorou Vamos pegar Vamos ver se eu consigo achar arma Vamos Peguei um scrap Tem um cadáver aqui Ela tá ali Não Mateu não Mateu não, Morgana Uhul 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 Eu sou amigo do assassino Ai ai Eu só tô vendo o assassino matando as pessoas E eu com um scrap só Ai meu Deus Ele vai ganhar Ela vai ganhar A Morgana Ai ai Meu Deus do céu Nossa, mataram Spade matou a Morgana Que que é isso Mataram o meu amigo assassino Ai 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 Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido aqui Essa volta do Murder Essa invasão desse youtuber Aqui ó O Kibox Invadindo aqui Meu Deus do céu Uhul É isso ai ó O que que a galera tem que fazer aqui Tem que deixar o seu like ai E não se esquecer de se inscrever no canal da Craft Studios Meu amigo Isso mesmo Se inscreve aí e segue eles nas redes sociais Sim E o canal do Kibox vai tá na descrição também Ele tá fazendo conteúdo bem legal lá Ele tá mostrando que ele é o rei Não só do Murder Mas também do Fortnite Tá matando muita gente E tudo mais Então vai lá Segue o Kibox também Se inscreve lá no canal dele E segue a gente nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook Tá tudo aí na descrição Beleza? Então é isso Kibox fala tchau Um grande abraço pra vocês meus amigos Até o próximo vídeo Uhul Ô Kib Chega aqui Olha pra minha cara Ah eu tinha feito o ensinamento mais bonito Cadê? 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 Olha aqui Olha aqui Na minha cara Na minha cara Aqui Tá parado Na minha cara Aqui Tá vendo? Uhul No próximo vídeo de Murder Também não tô vendo não Mas tudo bem No próximo vídeo de Murder Eu vou trazer um desafiante Aqui pra mostrar pra você Quem é o verdadeiro Rei do Burger É mesmo? Estou aguardando esse desafio Pois o desafio Está aceito Tchau galera Vamos botar a indiretada Tchau Uhul Ahahahahaha Ahahahahahahaha